Música Eu tô muito movinente, caralho! Música Fala galera do canal do JTG, manhã de domingo Saindo agora do Rio de Janeiro, direção Volta Redonda Fluminense e Bragantino, ingressos esgotados E vamos pra mais três pontos E vamos terminar o turno na BC Liderança Partiu Família Monteiro Na condução Luciano Olha o homem Dá malu? Alu! Saudações, ciclo Fala Léo Não dá pra falar muito, estamos dirigindo Mas hoje é 2x0 Cano E área Chegamos Em Volta Redonda 2 horas da tarde É o tempo de comer um negocinho Tomar um refri, alguma parada E entrar A galera vai trocar ingresso Eu vou almoçar E é isso O mestre pode gritar a torcida Que é mais um gol do prédio Na grande picolô A área é o mestre Pode gritar a torcida Que é mais um gol do prédio Não pede, não pede, não pede Não pede, não pede, não pede Não pede, não pede, não pede O prédio vai te pegar Vai do ele 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 Você vai entrando cedo? Que isso? Fala, Luciano. E aí, Fluzão? Tá maneiro, maneiro? Olha, um bom título. Vem cá, anuncie em primeira mão a mudança. Pode anuncie? Anuncie. Gente, Flu City, agora foca no Flu. Segue lá no canal, novidades. Temos também... Vai aparecer aqui, ó. É aqui desse lado? Vai fazer isso mesmo? É aqui desse lado ou desse? De graça, sim. O Breno que sabe. O Breno vai ver aí. Vai aparecer aqui. Seguem lá, tamo junto, irmão. E pode bola também. Pode bola. E vem cá, vai ter entrevista? Ah, o Foto do Flu? Já tem uma gravada com uma pessoa que eu não vou divulgar ainda, não. JG, em breve. Vem cá, vem cá, vem cá. Fortaleza. Tu vai. Eu vou e você é o canal do JG também. Finalmente. São ainda aqui 3 horas. Há todos um ano pro jogo. Eleitor que ele é juzido. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Diretamente da onde que você veio hoje? Diretamente de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco Pra ver a máquina de jogar bola Pra ver o Flusão ganhar mais uma vez Que já tá ficando assim em rotina Ganhando toda hora Tá chato né? Não, chato não Chato nunca vai ser Chato não, chato não Mas a gente já vem esperando né? Já vem esperando a vitória Os três pontos E nesse momento A gente é G2 Seremos campeões? Seremos campeões Você tá cravando isso no canal? Em julho Em julho Cravando isso Que o Fluminense vai ser campeão O Palmeiras não vai ter perna Vai priorizar a Libertadores E aí vai cair no Brasileiro E o Fluminense vai manter ali O aproveitamento E brigar até o final Ficando líder na 38ª rodada Perfeito Machuquei meu pé Indo embora do jogo E o vlog acaba E o vlog acaba No hospital Vou pedir pra você deixar o like Se inscrever Comentar Dar ideia de conteúdo novo Tô querendo fazer mais conteúdo Diferente pro canal E dizer o que você achou do vídeo né? E botar a hashtag Seremos campeões Um beijo Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau